Meu nome é Lauren, tenho 38 anos e faço parte do projeto Maré de Belezas. Eu moro na Nova Holanda, fiquei sabendo do projeto através de uma amiga, né? Que foi, na verdade, desde o primeiro ciclo do projeto. Tentei, mas não consegui. Vim para o segundo, também não consegui. E o terceiro eu não estava aqui no Rio, estava em Saquarema. E quando eu soube que era o último dia de inscrição, eu vim correndo, larguei tudo que tinha lá, todo o meu lazer. Porque eu queria muito participar desse projeto, né? L'Oreal, quem não quer participar da L'Oreal, gente? Qualquer projeto da L'Oreal. E embora é um curso muito caro, né? Muito caro e nem todo mundo tem condições, né? Inclusive, eu também não estava em condições de fazer esse curso. Que é um curso que eu já queria muito, que é uma área muito que eu gosto, que é a área da beleza. E então eu não perdi tempo, larguei tudo e vim correndo para cá participar do projeto. O Maré de Belezas, ele tem trazido muitas oportunidades para as meninas, conhecimento. Embora assim, eu já era uma área que eu já mexia, já trabalhava com ela por conta própria. Mas assim, tem umas técnicas assim, coisas muito básicas que a gente ganha um conhecimento muito grande, né? Até mesmo assim, coloração, que a gente não tem noção do que são, assim, a gente acha que é pegar uma coloração e aplicar, não. Técnicas muito assim, produtivas que trazem assim, muitas, assim, conhecimento incríveis, conhecimentos incríveis para a gente. Que a gente acha, na verdade, que sabem tudo e na verdade não sabem nada. Não tem conhecimento de nada. A Maré, ela é muito assim, não carente, são carentes aos olhares de fora. As pessoas falam da Maré com as palavras de fora, mas eu acho que as pessoas deveriam viver um pouco mais a nossa realidade. Se vivessem mais a nossa realidade, elas saberiam do que, assim, do que a gente precisa. Se as pessoas pudessem, assim, ajudar, assim, pudessem, não, podem ajudar a colocarem os projetos para frente e não pararem, assim, seria maravilhoso. A aula de gênero, assim, ela é voltada a tudo, desde a psicologia ao que a gente vive em nossas próprias residências, coisas pessoais da nossa, assim, Às vezes a gente tem, a gente tem famílias, a gente tem, assim, mas na nossa casa é que a gente não se sente tão à vontade, né, participando das aulas de gênero. Às vezes uma pequena palavra vinda de fora, com pessoas que têm conhecimento, trazem, assim, uma salvação para muitas pessoas. Sobre o curso Maré de Belezas, a gente é patrocinada pela L'Oreal. Assim, eu gostaria muito que eles pudessem avançar isso, porque a gente quer mais, gente, a gente quer mais, é... Assim, estamos muito esquecidos e a gente quer muito evoluir mais, por ser uma... Um local que as pessoas não dão nada, as pessoas fazem pouco caso, assim, de tudo que tem aqui, todos os projetos. E o Redes é uma unidade que eles, assim, os projetos vêm, eles não querem parar em um ciclo, eles querem... Se puderem ter ciclo infinito aqui para eles, eles vão estar lutando sempre, buscando sempre o melhor, Não só para a comunidade, como para as pessoas. É... Assim, eu já conheci a unidade, mas, assim, nada melhor do que você viver. Depois que eu conhecer esse espaço aqui, eu quero aproveitar todo o espaço que tem, não só nessa unidade da rede, mas em todas que eu puder. Quero crescer. Assim, idade, muitas pessoas falam, ah, mas eu já tenho um tanto. Não, idade não é nada, gente. Nunca é tarde para nada. Quem tem seus sonhos, corram atrás, atrás não, na frente. Buscam e, assim, conhecimento é tudo. Então, assim, eu gostaria muito.